Hoje eu vim com um vídeo diferente e vou mostrar pra vocês, como vocês já viram no vídeo, sobre uma reconstrução capilar que se chama Senciense, é o CPR da Senciense. Vou mostrar pra vocês. Recebi hoje e como eu sou muito ansiosa, é hoje que eu vou usar no meu cabelo. Tô gravando esse vídeo à noite pra vocês, tá? Acabei de chegar em casa. Então, ele vem em dois passos. O passo 1 e o passo 2. É assim, gente. Vem muito produto. Gente, esse produto no Brasil é muito, muito, muito caro, tá? Eu sempre quis fazer esse tratamento, essa reconstrução. Isso daqui não vai alisar seu cabelo, não vai fazer nada de alisamento. Ele só vai dar estrutura pro seu cabelo. Ele vai dar estrutura pro seu cabelo. Vai tirar o seu cabelo do fundo do poço, tá? Isso aqui é pro cabelo que tá muito poroso, muito desgastado mesmo. Ele dá vida de volta pro seu cabelo, gente. Isso aqui é maravilhoso. Pesquisa aí no YouTube, pesquisa aí sobre esse CPR Senciense. É maravilhoso. Teve uma vez que eu morava lá em São Paulo, eu fui num salão super chique pra fazer mechas no meu cabelo. Aí a dona falou, olha, seu cabelo não vai passar no teste, porque seu cabelo é muito fragilizado. Antes de fazer as mechas, você vai precisar fazer tratamento da CPR. Eu falei, o que que é isso, gente? CPR? Aí eu falei, tá bom, quanto custa? Ela falou, olha, custa 600 reais, tá? Você vai fazer pelo menos duas vezes antes de fazer as luzes do seu cabelo. Você precisa fazer, senão eu não faço as suas luzes. Eu falei, hum, tá bom. Eu fiz? Não, eu não fiz, porque é muito caro. Então, hoje eu vou fazer, né, porque eu paguei somente 59 dólares nesses dois produtos, gente. É muito barato, né? É uma maravilha poder comprar todas as coisas maravilhosas que a gente quer, que a gente tinha vontade aqui nesse lugar. Tá, então, vou usar com vocês, né, e vou mostrar o passo a passo como nós vamos recuperar esse cabelo. Vocês sabem que eu faço mechas no meu cabelo. Daqui mais ou menos... Daqui três semanas, eu vou retocar minha raiz, olha, porque está grande já. Daqui duas semanas, então, eu vou fazer essa reconstrução pelo menos duas vezes antes de eu fazer as mechas, para não arrebentar, para aguentar, né? Então, olha, assim está meu cabelo. Já tem dois dias que eu não lavo. Assim, ó. Ó, minhas pontas, gente, ó. Minhas pontas estão bem porosas, sabe? Aqui em cima, meu cabelo está ótimo. As pontas estão porosas. Eu sei que estão porosas. Olha que... Eu uso produtos bons, gente, mas o cabelo loiro é difícil, é complicado. Então, eu vou mostrar tudinho para vocês. Vou lavar meu cabelo e depois eu vou vir aplicando o passo 1 do CPR. Eu vou lavar o meu cabelo com esse shampoo da Kenra, que é para cabelos coloridos, tá bom? Eu vou lavar o meu cabelo. Então, gente, lavei meu cabelo duas vezes com aquele shampoo da Kenra, com os cabelos coloridos, tá? E vou pentear, porque assim não vai dar para mim pentear com os cabelos, não. Está muito duro. Lavei duas vezes e deixei, sabe? Quando você deixa o cabelo de molho, para sentir que ele está bem limpo. É assim que tem que usar. Esse é o passo 1, o reconstrutor antiporosidade. Então, está falando aqui que tem que passar e deixar por 5 minutos. Ele é bem, assim, transparente. Como ele não é um produto químico, né? Eu vou aplicar com a mão mesmo, porque eu sei que não vai arder a minha mão. Gente, quero ver, porque só com a máscara da Senseense, o cabelo é outro cabelo quando a gente usa. Eu usei muito, porque a máscara eu usei já, porque meu marido mandava para mim. Aí, gente, não pensa que o seu cabelo vai ficar molinho quando você passar o produto, não, tá? Que ele, ele vai encorpar seu cabelo. Tudo aquilo que você perdeu com descoloração, ele devolve a massa do cabelo. O cabelo é composto, basicamente, por queratina. A descoloração tira toda a queratina do cabelo, por isso que ele fica emborrachado, por isso que ele fica opaco. Então, isso aqui promete devolver tudo aquilo, gente. Todos esses salões chiques aí... Tem esse tratamento. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, depois que passa, gente, fala pra fazer calor no cabelo, o secador médio. E aí, depois? E aí, depois? E aí, depois? E aí, depois? Depois, ele deixa o cabelo mais maleável, né? Porque esse daqui, o cabelo tá rígido, muito rígido. Parece que dá um choque de realidade no seu cabelo. Ou você revive ou você morre de vez. Depois que a gente fazer a escofa, gente, a gente vai ver como vai ser, né? Como vai ficar na outra lavada. Na próxima lavada, a gente vai ver, né? Que vai ficar ótimo esse cabelo. Então, gente, aqui, ó... Vem com todo carinho. Sim, esse daqui, sim, ó. Esse deixa o cabelo mais maleável. Olha. Aquele outro lá não dá pra enlubar o cabelo. Esse aqui dá. Então, gente, eu acabei de aplicar no meu cabelo. Agora, eu vou deixar ele 10 minutos com papel alumínio, tá? Fala que tem que deixar com alguma coisa com calor no cabelo. Como eu não quero ficar passando o secador, eu vou colocar só o papel alumínio e vou esperar os 10 minutos pra me poder lavar. Eu já sinto o meu cabelo mais encorpado. O cabelo parece que fica mais pesado, mais cheio, sabe? Porque, realmente, ele penetra no cabelo e preenche aquilo que tá faltando, sabe? Toda queratina, tudo que precisa. Cala a boca. Aí, ó, passei. Agora, eu vou colocar a toca e vou esperar. Depois que eu lavar, eu vou mostrar como que vai ficar. Bonita. Put a color in it? Não. 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 Eu vou colocar a toca. Baby, eu vou colocar a toca. Então, gente, agora eu tô secando aqui o cabelo. Gente, vocês já podem ver, pelas pontas aqui, como que o cabelo tá mais macio. Parece que deu até uma iluminada no meu loiro, olha. Olha isso daqui, gente. Como que o cabelo fica outra coisa. Olha, gente, tá muito melhor que tava. Olha essas pontas. Olha isso. O cabelo parece que dá uma enchida até, sabe? Gostei muito. Já conheci a máscara, agora vou fazer sempre, quando eu ver que meu cabelo precisar, eu vou fazer esse processo aqui. Então, ó, vou terminar de secar ele. Ó, você vê que aqui, ó, o cabelo não tá quebrando, gente. Porque é normal do meu cabelo mesmo, como ele é muito descolorido, quando eu lavo, ele, assim, fica mais elástico, né? Agora eu não tô sentindo ele elástico. Não tá elástico as pontas dele. Olha que maravilhoso, gente. Olha isso. Parece até que cresceu mais no cabelo. Muito bom. Adorei. Parece que eu tô até mais loira, né? Gente, olha como que ficou o meu cabelo. Olha isso, gente. Como ficou esse cabelo hidratado. Maravilhoso, gente. Eu recomendo esse produto pra você. Se você chegou nesse canal por causa do título desse vídeo, pra saber a minha opinião, com certeza eu recomendo esse produto maravilhoso. Olha só, gente. Olha só como que o cabelo tá mais alinhado, mais cheio, mais hidratado. Ficou muito, muito bom. Olha. Olha isso de perto. Olha essas pontas. Gente, eu agradeço muito por vocês terem assistido esse vídeo. Eu espero que vocês gostem. Se você quer saber mais dicas de cabelo, qual minhas máscaras que eu uso, shampoo, o que vocês quiserem saber sobre dicas de cabelo, como cuidar, vocês deixem aí nos comentários, gente. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.